Bem-vindos ao nosso vídeo sobre as aparições milagrosas de Nossa Senhora do Divino Pranto. Prepare-se para se emocionar com essa inspiradora história de fé e cura, a enfermidade da irmã Elisabete. Em 1924, a irmã Elisabete Redaele, uma jovem religiosa da Congregação das Irmãs Marcelinas, enfrentava graves enfermidades que a deixaram cega e acamada. Sua dor era intensa e parecia não haver esperança de cura. As aparições de Nossa Senhora Na madrugada de 6 de janeiro de 1924, Nossa Senhora apareceu a irmã Elisabete, oferecendo-lhe conforto e esperança. Mesmo em meio ao sofrimento, a jovem religiosa foi agraciada com a visão da Virgem Maria e do Menino Jesus chorando em seus braços o milagre da cura. Após as aparições, a saúde da irmã Elisabete começou a se recuperar milagrosamente. Ela foi curada completamente e viveu por mais seis décadas, testemunhando a mensagem de amor e devoção recebida de Nossa Senhora do Divino Pranto. O legado de fé Até o fim de sua vida, a irmã Elisabete continuou a propagar a devoção à Nossa Senhora do Divino Pranto, inspirando inúmeras pessoas com sua história de fé e milagre. Sua vida é um testemunho do poder da intercessão da Virgem Maria. Que a história de Nossa Senhora do Divino Pranto nos inspire a confiar na intercessão da Virgem Maria em nossas vidas. Obrigado por assistir.